Alô, twitteiros do Brasil inteiro, minha família twitteira, como eu costumo dizer sempre através do Twitter, que tem sido aí um canal de comunicação com vocês fãs, com vocês que acompanham a minha história, o meu trabalho nesses quase 30 anos, quero agradecer profundamente. E olha, eu sou seguidor do Teleton, e vocês aí? Já são ou não? Por favor, né? Vamos seguir aí o Teleton, fazer parte dessa família, que essa família cresça a cada dia, a cada instante, a cada ano, né? Que a gente possa somar sempre com o Teleton. É fácil, arroba Teleton Oficial. Participe você também, vamos lá, vamos fazer parte dessa família do Teleton. Grande abraço!